Então vamos lá, gente. Como vocês estão vendo aí, são cinco mudas de amora silvestre, conhecido aí como framboesa. São cinco mudas, todas enraizadas nesse processo que nós vamos estar passando para vocês. Como vocês estão vendo aí, todas enraizadas. E essa amora aqui, gente, aqui ela é conhecida como a framboesa. Mas aí tem muitos vídeos na internet que chamam de amora silvestre, né? Porque ela tem os espinhos aqui, ó, que nem vocês estão vendo, né? Ela tem os espinhos. Ela não é que nem aquela outra amora, a amora gigante que é toda lisa, né? Ela só tem espinho. Ela aqui é conhecida como framboesa, mas em alguns cantos aí do Brasil pode ser conhecida como a amora silvestre. Como vocês estão vendo aí, todas enraizadas, com êxito. E todas no mesmo procedimento, o que nós vamos estar ensinando a vocês, antes do vídeo começar, você deixa aí um joinha aí. Já que vocês estão vendo, todo dia nós estamos aqui trazendo sempre uma novidade para vocês aí. E o procedimento é bem simples. E nós enraizamos, como vocês estão vendo, já nascendo aqui novos brotos. Como vocês estão vendo, essa parte do broto aqui é muito importante, gente. Que eu vou estar passando para vocês, porque quando vocês forem tirar uma galha da frutífera, da amora silvestre ou da framboesa, você tirar com brotos, brotoações. Por quê? Porque isso facilita mais a germinação. Então, o que é que nós vamos fazer? Vocês estão vendo, ó. Todas novas, enraizadas. Que vocês forem ver, todas enraizadas, com sucesso. Todas enraizadas. E qual é o procedimento que nós vamos ter que dar para fazer esse projeto? Esse hormônio aqui, ó, gente. Nós vamos utilizar, ó. É o hormônio ácido endobutílico. É... Muita gente diz que é difícil de achar. Aqui na minha cidade não é. É fácil. E... Você vai precisar utilizar esse produto aqui para ter um melhor desenvolvimento. E um melhor desempenho. É o que nós vamos fazer. Nós vamos pegar a estaca, gente. Que vocês estão vendo aqui. E vocês vão enfiar. Vocês vão deixar aqui durante três minutos. É... E depois de três minutos, vocês vão botar na areia, gente. Mas, boys, eu tenho mais de um estaca. Como é que eu faço? Você pega um copo, bota meio... Meio copo de água e meia xícara de colher de sopa, de... Desse produto. E assim você pode botar suas estacas no... Não copo sem nenhum problema. Nós vamos pegar a nossa... Areia aqui. Como vocês estão vendo aqui, gente. Está... É... Chuviscando. Como vocês estão vendo aí no vídeo. Não sei se dá para pegar. Mas... Está aqui para trabalhar. Então, vamos... Como vocês estão vendo esses brutos aqui, ó, gente. É... Está vendo? Por isso que tem que ter o bruto, gente. Porque é aqui que vai fazer estourar os brutos. E aqui... Que vai sair a germinação. Então, nós já estamos melados aqui, ó. No hormônio. Nós vamos enfiar na areia, gente. Muito cuidado para não danificar as gemas. E nós vamos efetuar esse projeto. Em seguida, nós vamos aguar. Vamos manter essa muda no local totalmente seco. Onde não bata sol. Sempre úmido o solo. E depois... E... Algumas semanas você terá uma muda. Porém, as raízes não terão germinado ainda. É... As raízes vão vir depois de um tempo de... Cinco meses. A quatro meses. Três meses. Dependendo do local. Da frieza. Do ambiente. E de onde você estiver. De onde você também mora. Então, é isso aí. O vídeo da Amora Silvestre foi bem simples aí. Gostou? Dá um joinha no vídeo aí. Para estar ajudando. Nós todos os dias estamos aqui. Trazendo sempre uma notificação para você. Hoje foi o vídeo da Amora Silvestre. Ou da Framboesa. Muito simples. Muito fácil. Essas mudas aqui, gente. Já tem dono. Sem viada. É... E é isso aí, gente. Incentive a cuidar de um palmar. Cultive um palmar na sua casa. E é isso aí. Fiquem com Deus. E tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, gente.